. É uma questão, só com uma. As equipas do Google Política estão cada vez mais focadas na economia com de uma adequabilidade. Os nossos processos estão a ser avaliados e desejados. Os originais de diferentes detalhes estão a ser treinados e repolificados. O Google Política está fazendo um número de serviços enormes e processos. Tudo em breve, que é todo o custo de São Paulo, com a vida das empresas internacionais. E sobre os nossos clientes recebem casas com muito mais qualidade daqueles. Como é que ainda se chama o Google Política? A Rosé estava na cama, só que não estudou ontem, nem acabou de fazer coisa. Não está na cama. Os outros, como outras noticieras, com outros veaturas por incomenda, é uma das novas formas de atuação de alguns versionais da capital. Foi essa conclusão que chegou com o SIC em Lula. Os últimos 20 dias foram recuperadas 40 viaturas e 104 placas de automóveis. Nos municípios onde mais acontecem, estímulo de roubos, salve-se, e até o outro bem. Obrigado. Há cidadãos que encomendam o curso de viaturas. Segundo o CITI, é uma das novas formas de atuação de grupos de clientes, cuja a indignação tem que ser mais preso. O CITI, é um dos que a indignação tem que ser mais preso. E aí, o CITI, é um dos que a indignação tem que ser mais preso. O CITI, é um dos que a indignação tem que ser mais preso. Olha o carro, olha o carro. Olha! O que é que há? Cabeça de um�ia Não vai dizer que é um baixa Não vai dizer que não é a piscia Outra piedade de raro Agora é o corpore Não vai dizer que não é tão ruim Obrigado.